E aí, pessoal, beleza? Flame aqui nesse vídeo, rapaziada, eu vou mostrar aí pra vocês como pegar 6 itens grátis aqui no Roblox. Tem um cabelo grátis aí, tem um item que ele é fácil, tá? Caso você já tenha pegado outros itens que eu trouxe nesse mapa aí, eu vou mostrar pra vocês, né? Pelo menos, na minha opinião, é um item fácil, beleza? Então já sabe, né? Deixa aquele like aí, se inscreve no canal. Antes de mais nada, eu vou deixar um aviso aqui bem claro, tá? Ontem eu recebi um comentário aqui no último vídeo e eu não curti muito receber aquele comentário, né? O cara falou sobre eu trazer itens mais fáceis, não sei o quê. Mano, o meu canal não tem a função de trazer itens mais fáceis, ele tem a função de trazer informação pra vocês, tá? Então não confunde as coisas aí, tá? Eu não trago os itens aqui mais fáceis, eu seleciono não. Esses itens são difíceis de eu escolher, tem itens que inclusive eu não trago pra vocês porque eu não vejo sentido, tá? Então os que eu trago aqui, mano, eu considero que sejam possíveis de pegar. Não que eles sejam fáceis de pegar, beleza? Então quando eu digo assim, ah, é fácil esse item aqui, beleza? Aí sim é fácil, beleza? Os outros itens não significa que sejam difíceis, só que só vai demorar um pouquinho mais ou vai depender da sua sorte, beleza? Então bora lá pro primeiro item. O primeiro item que temos aqui tem 13.200. Saiu nesse momento 11.143, né? É um milagre, tem um item que tem tanto estoque, é um chapéu. E esse item ele é fácil de pegar, mas só pra aquelas pessoas que já jogaram esse mapa antes. E o mapa é esse aqui, tá? Que é o mapa de desenhar aqui, né? O mapa da Bic, beleza? Mas eu vou mostrar lá pra você mesmo que você não tenha jogado. Pode ser que fique um pouquinho mais fácil pra você. Vou mostrar como é que funciona. Então eu vou entrar lá no mapa e vou explicar tudinho pra vocês. Então beleza, rapaziada. Entrou aqui no mapa, né? Vamos clicar aqui. Show de bola. E aí o que acontece, rapaziada? Pra quem já jogou esse mapa aqui antes, que inclusive eu trouxe ele há um tempo atrás. Essa área aqui do nosso... como é que eu falo? Esse balão aqui já vai tá desbloqueada, como tá pra mim aqui. Então o que eu vou fazer? Eu só vou entrar aqui na área, beleza? Vou entrar aqui na área. Vou vir aqui, ó, pra esse lado, ó. Vou vir aqui desse lado, beleza? Pra você que já liberou essa área aqui nesse mapa e já jogou esse mapa antes. Só vai vir pra cá, ó. E lembrando, eu já mostro pra vocês que ainda não jogaram esse jogo aqui. Que vocês terão que fazer aí pra poder liberar aqui essa área, tá? E pegar o item. Vocês vão subir até aqui, ó. No topo desse arco-íris. Beleza? Subir até no topo aqui. Show de bola. E por aqui vai tá o item, tá? Ah, tá aqui ele, ó. Tá vendo? Aqui vai tá o item. Ah, é só interagir com ele aqui. Beleza? Vai descer o pop-up e você vai pegar ele por zero robux. Beleza? Muito fácil, né? Muito simples aí, como eu disse, seria bem fácil de pegar. Tá, Flame. Mas eu nunca joguei esse jogo. E agora? O que que eu faço? Então, eu vou te mostrar agora o que tu tem que fazer. Então, beleza. Eu entrei aqui com uma outra conta, tá? Isso aqui é uma outra conta que eu tenho. Pra mostrar exatamente o que acontece aqui. Qual é a mensagem que vai aparecer aqui pra vocês. Então, vocês podem ver aqui, ó. Que você precisa, tá? Pra pegar esse mapa aqui de 100 Artcoin. Beleza? Sem Artcoin. Eu não vou ter essa Artcoin. Então, Flame, como que eu consigo essa Artcoin? Aqui vocês vão ver, tá? Esse negócio espalhado pelo mapa, tá? Então, você vai vir aqui. Vai interagir com ele aqui. Show de bola. Vai escolher algum desses desenhos aqui. Você não precisa fazer o desenho, tá? Você só faz aqui, ó. Vai fazendo. Show de bola. Pá. Não sei o que. Desenha. E deixa um pouco aí aberto. Deixa um tempinho aí aberto aí. Show de bola, tá? Que dessa forma, você vai ganhando essas moedinhas, tá? Da última vez, né? Da última vez. Eu liberei isso, mano. Em menos de uma hora. Em menos de uma hora, eu já tinha liberado aquele mapa ali. Então, se você não jogou, ainda assim, é bem simples. É que eu não lembro todos os detalhes, tá? Porque na época, teve mais de 5 itens que saiu, tá? Vocês podem ver que eu ganhei 5 ali moedas. Então, você não vai ganhar de uma em uma, tá? Você já vai ganhando de 5 em 5. Se eu me lembro, essa não é a única forma, tá? Então, você clica aqui em aplicar. Clica em done. Beleza? Vocês podem ver que eu ganhei aqui, né? 5 moedinhas. Beleza? Aqui, acho que também, acho que se você convidar amigos, também te ajuda, tá? Mas tem outra coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho que essa opção. Que é a opção share, né? Então, você pode selecionar um amigo. Clicar em aplicar. E compartilhar com ele. Eu só não sei se isso vai te dar moedinha. Mas, no caso aqui, não te dá. A única mesmo que eu sei aqui é a de você... Tá. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Né? A única que eu sei aqui é a de você ficar, né? Com o desenho aqui aberto, né? Ficar aqui, ó. Com o desenho aqui aberto. A aba de desenho aberto, né? E aí, você fica aqui com ela aberta. E você vai ganhando aí algumas moedinhas, né? Como vocês podem ver ali, é 5. Não sei de quanto tempo, tá? Inclusive, vou até deixar um tempinho aqui aberto. Pra ver se, sei lá, é 30 segundos. Se é um minuto. Pode ser que seja um minutinho. Então, se for um minutinho, em 10 minutos, você já vai ganhar 50. Você levaria aí um total de 20 minutinhos pra ganhar as 100 moedinhas e liberar ali o mapa. Até lá, pode ser que o item já tenha acabado. Mas, como ele já saiu faz tempo e ainda tem bastante estoque, então dá pra todo mundo pegar. 8 moedas. Tá? Então, fica aqui, ó. Desenhando, ó. Nessa aba aqui. Tá? Fica desenhando aqui, ó. Nessa aba de boa, suave, que vocês vão conseguir pegar. Já tem um 13 aqui, tá? Então, vocês podem ver aí ao vivo. Que eu não tô mentindo pra vocês. Então, boa sorte. Bora lá pro próximo item. Próximo item que temos aqui, rapaziada, tem 200 de estoque. Vocês vão pegar esse item aqui, nesse mapa, girando a roleta. Eu não vou entrar no mapa. É só entrar no mapa. A cada 60 segundos, vocês conseguem ganhar uma rotação e aí girar a roleta pra ganhar essas asas aqui. Próximo item que temos aqui, tem 490. Essa espada também tem 359 aí de estoque, tá? Isso aqui tem 490 de estoque. Esse aqui, 359 de estoque. E vocês vão pegar esse item aqui, nesse mapa. E entrando aqui no mapa, já recomendo vocês darem claim aqui. Fecha aqui. Clica aqui em spin. Tá? Aqui vai estar os dois itens e a quantidade de estoque que cada um deles tem. É o mapa aí de girar a roleta. Então, como vocês podem ver, eu tenho 108 rotações aqui. Então, é só girar a roleta. E aí, se cair em cima do item UGC, vocês vão ganhar ele, tá? É muito fácil ganhar as rotações aqui. Eu, inclusive, poderia ficar girando aqui durante horas. E eu acho que eu não acabaria isso aqui tão fácil. Beleza? Então, basicamente, isso aí. Não preciso explicar muito o mapa de rotação aí. Beleza? Boa sorte pra quem for pegar. Bora lá pro próximo item. O próximo item, meus jovens, é uma coroa. Acredito que seja uma valquíria, né? Muito lindo. Olha como é que fica no meu personagem. Olha que coisa bonita, né? Muito bonito. Vocês vão pegar esse item aqui nesse mapa. E show de bola, meus camaradinhas. Basicamente, pra vocês ganharem os itens aqui nesse mapa, vocês terão que clicar, tá? Usando aí o clique de vocês, vocês vão ganhando pontos. E vocês trocam esses pontos, ou esses cliques, melhor dizendo, por itens UGC. Já vou logo avisando que não é fácil de se conseguir. Então, clicando aqui em UGC, né, meus jovens? Aqui vai estar a Valkyria, que é linda demais, cara. Ela tem pouco estoque, eu sei. E precisa de 5.450.000 cliques pra vocês pegarem ele. Beleza? Então, pra quem for pegar, muito boa sorte aí, rapaziada. E bora lá pro próximo item. E o último item que temos aqui é um cabelo, rapaziada. Um cabelo feminino aí. Vocês vão pegar esse item aqui nesse mapa. Beleza, rapaziada. Entrando aqui nesse mapa, tá? Vocês vão clicar aqui em Free UGC. E aqui vai estar o cabelo da... Claramente é o cabelo da... Não esqueci o nome da personagem. Mas também é de... Essa aqui, acho que é uma personagem de Tiense Salman. Né? É isso mesmo. Acho que é a personagem de Tiense Salman. Tá? E basicamente, pra vocês pegarem esse item, vocês terão que jogar aí 24 horas. E rachar 7.499 ovos. Beleza? Então, só os ovos aqui que vocês precisam fazer, né? O tempo é o mesmo pra todo mundo aí. Os ovos terão que ter uma certa presta aí. Basicamente, pra gerar os ovos aqui, ó. Vocês vão vir aqui. Tá? E o ovo mais barato aqui custa 5 troféus. Os troféus vocês ganham aí fazendo a corridinha. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Fui. Até a próxima. Tchau.